Começando aqui mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o seguinte, galera, olha só essa notícia aqui, tá? Ó, em vídeo, Pablo Massal admite ter encenado ida de ambulância para o hospital. Nesse vídeo aqui eu vou ler a notícia para vocês e depois eu vou soltar o vídeo do Pablo Massal falando que eles armaram toda aquela cena de novela ali após a cadeirada que ele levou do Datena no dia do debate da TV, eu acho que foi TV Cultura, tá, galera? É só para vocês verem o nível dos caras, entendeu? Então, o que é que aconteceu? Cara, o que ele passa para a gente aqui é que ele tentou, tá, ele tentou enganar os eleitores com essa cena. Isso é o meu ponto de vista, entendeu? E outra coisa que eu vejo, cara, galera, é um tipo de pessoa que ele não respeita, tipo, ele tirou como otário até as pessoas que gostam dele, entendeu? É por isso que está tendo essa treta entre o Pablo Massal e o Pastor Silas Malafaia, porque o Pastor Silas acusa o Massal de ser um manipulador. Cara, e cada... às vezes a gente não quer concordar com o Pastor Silas, né? Acha que ele está exagerando, que ele está levando para um lado pessoal, mas aí você começa a ver a própria fala do Massal, você... Poxa vida, cara, então o Silas Malafaia lá, o cara tem razão. Então o cara é um manipulador. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para você que não me conhece, eu sou o Carlos Lima, estou aqui para começar mais um vídeo para o canal. Quero pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva, deixa o like e também o seu comentário, porque, galera, eles são muito importantes para mim. E vamos aqui, como eu falei para vocês, vou soltar o vídeo dele Massal falando, tá? Não foi, ah, foi alguém que inventou, alguém que escreveu. Não, é ele falando, entendeu? Olha aqui, ó. Eu estou logado aqui na Isto É aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. Ó, candidato do PRTB foi ao Ciro Libanês após ser agredido por Datena com uma cadeirada durante o debate da TV Cultura, tá? Foi aquele... aquela treta lá que eu, no meu ponto de vista, ele... Ele é o seguinte. Ele usando de estratégias, tá? Tá? Só que ele provocou muito o Datena, tá, galera? Eu acho que, cara, é... Para o Datena já ser um cara de idade e tudo, teve aquela acusação, o Datena disse que sobre um assédio e o Datena disse que foi tudo resolvido. Mas você vê que ele ficou batendo várias e várias vezes em cima disso aí. Então, o Datena não é... não acho certo o que o Datena fez, mas o Massal provocou muito o Datena. Aí, vamos lá, galera. Olha só isso aqui, ó. O candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Massal, admitiu ter encenado a ida de ambulância ao hospital após ser agredido por José Luiz Datena durante o debate da TV Cultura. Cara, como é que os caras... os caras pegam e mobilizam uma equipe, cara, que os caras que estão lá trabalhando, que poderiam ter ido atender outra ocorrência, que alguém que estava realmente necessitando, como é que os caras fazem uma coisa dessa, galera? Eu quero que você comente aí, tá? Eu acho que, cara, é um nível muito baixo. Você não está brincando só com eleitor, entendeu? Eles não estavam aqui só brincando com eleitor para tentar manipular eleitor, né? Um jogo político, mas, cara, e os profissionais lá da saúde? Os caras que estão lá no plantão para socorrer vidas que estão necessitando e, de repente, o cara faz um jogo desse sem necessidade, sem precisar? Então, eu acho uma tremenda de uma sacanagem isso aí, tá? Eu acho uma tremenda de uma sacanagem. Olha só, cara, é terrível isso aqui, viu, galera? Aqui é onde mostra a questão aqui, galera, é o caráter, tá? O caráter dele aqui. Você vê que ele tem muito isso aí, então, o que está sendo pregado contra ele, cara, só faltou depois também dele sair do hospital, que ele é o sabichão, né? Ele domina tudo. É ele ter saído formado do hospital, né, galera? Cara, é demais isso aqui. Aqui, ó. Resumindo, eu não precisava daquela ambulância. Cara, para que fizeram isso, galera? Ele admite que não precisava da ambulância. Por isso que eu disse, os caras acionaram um serviço, né, que poderia estar atendendo outras pessoas lá que precisam. O cara desloca uma ambulância, uma equipe de profissionais para um cara que não é uma pessoa que não está precisando. Simplesmente para dar um show, né? É uma cena de novela para favorecer, tentar favorecer ele, beneficiar ele. Tá? Ó, aqui está o vídeo dele, tá? Só que eu vou pegar outro vídeo, que esse aqui está muito baixo. Eu vou pegar um vídeo melhor. Certo? Para vocês verem que não é conversa de ninguém, não. Foi ele mesmo que falou. Entendeu? Aqui, ó. O Marçal foi agredido por Datena durante o debate da TV Cultura, realizado no domingo, dia 15. Na ocasião, o ex-coach provocou o tucano ao acusado de assédio sexual, tá? O apresentador chegou a responder a um processo sobre o crime, mas foi arquivado. Ele diz aqui, ó, que o Datena foi acusado realmente, mas ele aqui, ó, teve um processo arquivado após a retirada da denúncia. Aí, aqui, ele diz aqui, o Pablo Marçal, ele, mais uma vez, ele provoca o Datena, dizendo que o Datena pagou milhões para essa mulher fazer isso aqui, para essa mulher, para silenciar ela. Entendeu? E aí, cara, é uma coisa que tu não tem prova, entendeu? É só uma provocação. E muita gente cai nisso aqui, ó. Tá? Então, ele está aqui. Ele disse que ele, né, que ele, que ele pagou milhões, milhões de reais para essa mulher, para ela ficar na dela, ó, entendeu? Durante o debate, ele e o Datena pegou uma cadeira e atingiu uma sal na costela. Outro detalhe aqui, disse que foi na costela. Cara, a costela da gente fica onde, galera? É aqui, ó. E se você ver no momento da cadeirada, a cadeira bate aqui, ó. Entendeu? No braço, ele está com os braços desse jeito aqui para se defender. Entendeu? É outra coisa que... São detalhes, né? Que a gente fica observando e vê que... Agora, vamos lá para o vídeo aqui, para você ver como... É muita... É... E eu digo para você, eu não sei, tá? É minha... É minha opinião. E corre o risco do Massal rodar... Porque está em cima do... Já está chegando o dia da eleição. E aí começa a rodar isso aqui, o cara produziu... É algo contra ele mesmo. Entendeu? Trabalhou ele... Ele... Uma mosca aqui, galera. Ele trabalhou contra ele mesmo aqui, ó. No momento em que ele grava esse vídeo, que faz esse... Entendeu? Eles montam isso aí depois. Se ele tivesse ficado quieto na dele... Porque todo mundo percebeu. Ninguém é bobo, né, galera? Todas as pessoas que viram essa cena... Perceberam que ali foi um show. Ali foi uma armação. Ali foi uma cena de novela. Mas até aí... Uma coisa é a gente perceber. Outra coisa é ele chegar e falar isso aqui publicamente. Que armou. Entendeu? Então ele que segura a onda dele aí. Então eu vou colocar aqui no motelaxia. Para a gente ver ele falando. Cadê, galera? Caramba, meu. Que ideia. Aqui, ó. Essa cena da ambulância. Vamos ver primeiro o conteúdo desse vídeo. Depois a gente recebe a Raquel Dandim. Veja aí. É do dia. É do dia. Eu tô... Eu tô... É, eu... Eu tô... Não precisava ter aquela ambulância lá. Isso que ia fizer na cena. Estava bem, correu no hospital. Não estava... Não estava... Não estava... Não estava... Não estava... Não estava... Só que aqui está o segredo. Cadê, ah, gente... Que eu tô... E, às vezes... Eu tô... Eu tô... mais dez décimos de semanas no caso, mas não é. Aqui é um ponto que sabe ler. Eu dava conta de segurar aquela cadeira, dava conta de agredir e ficar, dava conta de tudo. Então, eu fiz questão de levar pra sentir mesmo, de verdade. Qual foi o contexto dessa fala do Padrão Marçal? Qual o contexto da fala? Ele admitiu e tal, falou que dava pra ir correndo, mas que ele tá levando cadeirada metaforicamente. Não entendi direito. Me explica, Raquel. Boa tarde. Todo mundo? Eu estava aqui ouvindo vocês, estava com o meu microfone. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Carla, parceira de Radar das Eleições. De receber esse vídeo de duas fontes diferentes. É um vídeo que tá assinando já os meios políticos. A gente viveu em alguns considerados aqui no UOL. O Padrão Marçal tá em cima de um UOL. Vocês podem observar que as pessoas estão se preparando aí pra comer. As informações iniciais que a gente tem, ele pode ser um jantar de arrecadação de fundos realizado como... Tipo um jantar. Galera, eu vou soltar de novo aqui. Tá? Eu vou soltar o vídeo de novo ele falando. Ó. Ó, ele disse que dava conta de agredir o Datena. Então, galera, tá aqui. Ficou... Ficou muito feio pro Marçal aí, tá? De ele ter falado isso aí. Tá repercutindo muito isso aí. Então, fica aqui esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Quero pedir pra você que não saia do vídeo sem você se inscrever. E deixar o like e também o seu comentário. O que que você achou dessa fala do Pabllo Marçal. Beleza? Você concorda com o Pabllo Marçal? Você acha que o Pabllo Marçal errou? Tá? Eu, no meu ponto de vista, o Pabllo Marçal errou feio. Tanto na encenação, né? De ter acionado uma ambulância, uma equipe. Pra vir socorrer ele sem estar precisando. Entendeu? Eu acho isso aí uma tremenda de uma sacanagem. Então, eu quero que você deixe aí o seu comentário. Beleza? Um forte abraço pra todos que seguem o canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.